Dia 6 de setembro é comemorado o dia do sexo. Mas eu não acredito que existe sexo sem amor. Então eu queria, enfim, eu não queria cantar uma música sobre sexo. Eu queria cantar uma música sobre amor. A primeira vez que eu te vi, eu sabia que era um alguém que ia ficar pra sempre. A primeira vez que eu te vi, você tava comendo outro alguém na minha frente. E o meu namorado que tava do lado mijando num cara de bota. Me disse, vai nessa, que eu já chego junto depois de sopar essa xoxota. Eu disse no Face que ia, mas eu não previa me apaixonar. De todo mundo dessa orgia, é só com você que eu quero ficar. Ai, 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 tanta gente nesse lugar. Ai, 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 logo a gente foi se encontrar. Eu meio sem jeito, mordi o seu peito, te disse, vão pro outro sofá. E você olhou no meu olho, cuspiu na minha boca e me disse, então tá. E o nosso primeiro beijo grego, fez tudo sair de aveia e entrar em Blu-ray. Depois que entrou a Luana no meio, então foi que eu quase gozei. Eu não sei se isso é amor, ou se é o MDMA. De todo mundo dessa orgia, é só com você. E a Luana, e o Fiozão, e o Pablo, e o Fiozinho, e a Gabi, e a Chica, e a Luz Mendonça, e a Luz Apires, e o Ovelha, e o seu padrasto, que eu quero ficar. Ai, 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 tanta gente nesse lugar. Ai, 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 logo a gente foi se encontrar. Você disse que é escorpião, mas deve ter um peixe nesse mapa astral. Você me chamou pra sair, pra tomar um açaí, pra poder conversar. Amigo, se liga, outro amor eu consigo. Suruba, tá foda de achar. Ai, 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 tanta gente aqui pra trepar. Ai, 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 você vem querer namorar. Todo mundo. Ai, 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 tanta gente aqui pra trepar. Aquela senhora não tá cantando. Ai, 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 você vem querer namorar.